Tupi FM Você em primeiro lugar Evento especial aqui na Tupi, como é que você chama? Cideli Cideli tá feliz, né? Muito feliz Em primeiro lugar eu quero parabenizar a Tupi Por esse momento especial que nos proporcionou Todas as mães brasileiras Tenho certeza que aquela que não estiveram presente Gostaria de estar aqui E estar se sentindo presente Porque eu sei que a Tupi FM Vai proporcionar esse momento todo maravilhoso Ao vivo pra Tupi FM E pra todas as mães que ouvem a Tupi FM Obrigada Tupi FM Essa é a emoção de verdade Escolhi essa canção pra começar esse momento aqui Porque eu gosto muito dessa música Eu acho essa música muito especial assim pra mim Pra minha história Tá pintando aí? Ando devagar Porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender Conhecer a marcha É ir tocando em frente Como um velho É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva É preciso a chuva Para florir É preciso a chuva 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 É preciso a chuva